Vamos criar uma fábrica do Ice End Fire, ou seja, de dragões. Eu comecei aqui na fábrica de fogo e o Big começou na de gelo. Ah, tá abrindo me atacar já, Bigos Bicho, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Tô fazendo as minhas coisas aqui que eu já sei aqui, ó. Pronto. Só pra avisar, gente, a gente jogou uma vez isso aqui pra aprender como é que joga. É o seguinte. Jogou sim, pode ser continuo. Ó, a gente tem esse primeiro upgrade que é de graça. E quando a gente compra ele, começa a produzir essa carne de dragão que dá dinheiro. Ah, olha lá, velho. Olha lá, velho. O cara tá ficando rico, safado. Nem me esperou. Você que tá ficando rico aí, ó. Você já tem 550, você tá falando o quê, rapá? Ó, eu juro que eu sei que eu nem sei que dá onde são esses 500. Pronto aí, ó, toma. Toma também aí. Toma aí. Ah, mas nunca me dá raiva esses bichos, velho. Eu vou evoluir tudo rápido. Nossa, o primeiro upgrade já é mil. Muito caro, velho. Ah lá. Né? Ah lá. Ô, Big. Mano. Eles tão muito dano, velho. Ai, agora. O que você acha da gente tentar evoluir a nossa base primeiro? Você que sabe. Eu já tô fazendo o meu aqui, já. Porque a base é importante, né? Você sabe muito bem. Eu sei, eu sei. Mas, né? O foco aqui é ganhar guineiros. É, porque é assim. A gente vai comprando as coisas, vai evoluindo a nossa fábrica, vai ganhando mais dinheiro. Só que, tipo assim, tem esse item chamado Dragon Food, que pode trocar por itens nesse carinho de fogo. Você já viu, né, Big? Tem. E chega uma hora que a gente tem dragão pra crescer com esse Dragon Food, sacou? Eu buguei os bichos. Ele falou, me mata. Ah, mata sim. Ah, velho. Ah, velho. O cara já tá bugando o jogo. Ah lá. Ah lá. Ah lá. Eu não falo nada. Matei, matei já, já era, filho. Eu vou tentar, eu vou tentar ficar milionário aqui primeiro, Big, com a fábrica. Aí depois, ah lá, ah lá, ah lá, velho. É só falar. O que você tá falando aí, então? Os bichos tão me atacando, velho. Você já olhou aqui minhas fábricas? Ah, você não comprou coisa já, né? Você já olhou a minha fábrica que sei. Ah, 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 ah. Não vou ficar pra trás, não. Tô com toda essa estrutura. Eu sou competitivo, sim. Sou muito competitivo. E como descobriu? Tá, a gente tem que juntar agora. Deixa eu ver. Nossa, começa a ficar cara a quantidade de preço, velho. Você percebeu? Começa, você viu? Olha que tem um milhãozinho, dez milhões. É o quê? Tem um de dez milhões, velho. Caraca, meu irmão. E eu achando que tava barato as coisas já. Mas sabe qual que é o negócio? Depois que a gente evolui tudo do início, fica mais fácil de fazer as coisas. É, porque vai ficando mais rápido a produção, né? A tua tá produzindo já carne de dragão e sangue de dragão de fogo? Não sei de nada. Olha só. O cara tá escondendo o ouro. Olha só. Não, é carne de dragão e sangue de dragão. É verdade. Não ouro. Sangue de dragão, eu falei errado. Eu quero comprar uma parada aqui, mas é muito cara, velho. Tem que juntar muito dinheiro pra isso. Muitos dinheiros, né? Muitos dinheiros envolvidos nesse jogo. Olha lá, 25 mil. Tá louco. Como é que eu vou comprar esse dinheiro? Eu também não sei não, velho. Ô, só pra avisar, tá, Big? Ali do lado, não sei se vai ser esquerdo ou direito da sua fábrica, tem um enfeitinho verde saindo. Dá uma olhada dele. Eu tô vendo. O que é aquilo? Quando você comprar o negócio chamado Dragon Egg, ele meio que vai spawnar um dragão ali. Sacou? Sério? E aí você vai crescendo aquele dragão com essa Dragon Food que você pega e mata os bichos. Já tem o dragãozinho aqui. Aonde? Vai no negocinho verde, já tem o dragãozinho. Que negocinho verde? Eu tô crescendo ele. Como você já tem o dragãozinho? Já tem mesmo. É, já era, filho, esquece. Será que dá pra gente usar ele pra atacar os bichos, Big? Não sei, só sei que ele já está crescidito do que o meu. Vou deixar um pouquinho de comida pra ele. E jogaram na lava, Big. Ah, se lascou. Mas é basicamente, é fácil de entender esse jogo. O difícil é só evoluir. Mano, que louco. Dá pra crescer o dragão. Tô começando a gostar desse joguinho. Comprei um upgrade agora e eu tô fazendo escama, Big. Eu tô amando. Olha só. Ai, eu comprei errado o upgrade. Não era esse. Era esse aqui. Agora, olha aqui a minha fábrica. Tá produzindo escama de dragão, sangue e também tá produzindo a carne. Três coisas que vai dar muito dinheiro, filho. Hum... Agora também tá, viu? Não acredito em nada não, mas... Ei, Big, você vai ver que eu devolei minha fábrica. Eu vou destruir a tua e eu vou ganhar esse negócio. Mano, eu tô bugando os bichos. Eles ficam travados no ar, velho. Olha lá, velho. O cara tá bugando o jogo, velho. Não, isso aqui é do jogo. Nada demais. Olha lá. Oh, eu fico com ódio porque eu tô parado quietinho na minha. E aí vem os bichos me atacar. Eu não fiz nada contra eles. Romba dinheiro aí, olha isso aí. Aí tem como roubar dinheiro, né? Ô, Big, se você vier aqui eu vou te matar. O quê, velho? Como assim, velho? Tem como roubar dinheiro, sabia? Eu posso ir na tua fábrica roubar até dinheiro. Não sabia não, velho. Depois eu vou retextar, relaxa. Tem uns bichos aqui, velho. Tem uns bichos aqui, velho. Vou comprar parede pra... Ah! Tem uns bichinhos aqui, velho. Tem uns bichinhos aqui, velho. Aê. Ah, eu sabia que você ia vir. Seu safado, vem cá. Vem cá. Eu tô em cima também, lembra? Eu vou ficar perto que você caiu com um Andy Block. Quando você pensava em mim. Ô, Big, seu safado, sai daqui, velho. Ô, mentira! Ô, é que safado o robô do mentira na cara de pau, velho. Você não tem vergonha, não, mig? Não. Safado, velho. Nossa, vou te falar a verdade. Agora eu preciso de uma grana alta, hein, cara. É um pior que precisa mesmo. Nossa, agora já era, fi. Vou fazer dinheiros infinitos. Por quê? Fechei minha base. Você fechou tua base? Fechei minha base. Tá lascado agora. Agora está na hora. Ah, mano, eu tava feliz. Deixa eu ficar um pouco feliz, velho. Nossa, eu tava pensando em comprar armadura, mas eu acho que não vale a pena não, velho. O esquema é crescer o dragão. Porque aí vai estar... Opa! Opa, não falei nada. Não falei nada. Você já lançou Léa Braba. Não falei nada. Não falei nada. Mas tem uns bichos aqui? Deixa eu ver o que eu posto. Esse aqui é aqui. Eu já comprei esse aqui? Ah, é caro demais. Aham. Aham. Ai, morri. Burrão. Morreu pro bicho, velho. Ah, não. É, era só pra ganhar dinheiros aqui, ó. Tá, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu acho que eu vou começar, Big. A dar uma farmada nos bichos, velho. Eu vou fazer isso também, que eu quero agora. Agora que eu aprendi que o meu dragão cresce. Che, rapaz. Ai. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não deu muito certo, galera. Os bichos estão muito fortes. Vem. Cadê meu dragão? Essa arma que a gente tá usando, ela é boa? Só que não é boa ao mesmo tempo, Big? Mano, isso aqui é um martelo de ar. Eu não sei se você viu. Isso aqui é muito bom, velho. É, na verdade. É, só que... Ah, olha lá, olha lá. Eu não vou farmar mais, não. Cansei. Você morreu pro Lich. Morri. Os bichos estão muito fortes, velho. Dragãozinho, me ajude. Você já está num tamanho bom. Ué, velho, meu dinheiro foi pra onde? Oxe, Big. A gente perde dinheiro quando morre? Não. Ué, eu perdi dinheiro. Que estranho, velho. Que coisa, não? Tá, eu preciso juntar uma grana pra comprar uma paradinha aqui. Só que a situação tá crítica. É, eu vou dar uma farmadinha aqui agora nesses bichos, velho. Eu acho que eu vou farmar com eles também. Só que eu tô sem armadura. Eu vou comprar armadura. Eu não queria gastar, mas eu vou comprar. Será que vale a pena, velho? Não, vale a pena não. Não. Já sei o que eu vou fazer, galera. Eu vou pensar melhor. Eu vou ser um pouco mais mente aberta. Vou pensar um pouquinho mais. Eu preciso comprar uma arma melhor pra gente conseguir atacar os bichos de longe. Assim, ó. Eu só quero saber se esse dragão, se ele vai atacar os bichos quando ele ficar grande, velho. É isso que eu tô pensando. Que vai gastar mais grana, hein? Se ele conseguir fizer isso, é perfeito. Nossa, big do céu. Guineiros do pai. Tá. Eu já comprei o último upgrade. Comprei o último upgrade também. Ai, que delícia, meu irmão. O negócio tá vindo bom agora. Nossa, tá fã. Tá pensando a mesma coisa que eu, então, né? Ah, agora a produção tá boa, filha. Olha lá, sangue de dragão, carne de dragão, escama e ovo de dragão. Mano, eu já tô vendo aqui que dá pra fazer 100 mil em alguns segundos. Dá mesmo. Dá mesmo. Nossa, véi. Tá ficando rico. É que dá mesmo, hein? Tá ficando rico, meu irmão. Passei, passei. Tô na liderança. Tô nem vendo. Pisca aí agora. Trouxa. É o que? Trouxa. É o que? É o que? Trouxa. Não, 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 não. Eu vou farmar um pouquinho, Big. Depois eu pego aqui. O meu é melhor, então. Relaxa. Ah, é? Vamos ver no final, então. Isso tá feio aí, ó. Pequenininho, ó. Global. Tá, eu tô bem, véi. Tô ficando bem aqui no negócio. Tá legal, tá legal. Ah, o meu tá indo aqui, sabe? Coisa aqui é interessante, véi. Ai, meu Deus. Me lasquei, Big. O problema é teu. Ó o cara, véi. Eu vou... É, meteu o pé daqui que começou a vir muito bicho atrás de mim, véi. Ai, véi, ai, 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 ai. Nice, 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 nice. O que você fez? Nada. Nada. Você cresceu no dragão, né? Eu sei que você tá fazendo muitos dinheiros aí, mas eu não vou falar mais nada agora também. Olha lá. Olha o tamanho do dragão do cara, véi. Eu tô vendo. Eu tô vendo isso aí. Isso aqui é um dragão de respeito, rapaz. Relaxa que eu vou ganhar esse negócio. Vai nada. Eu vou. Vai nada, vai nada. Aí. Nossa, eu tô fazendo muitos dinheiros agora. Que beleza. Que belezura, véi, isso. Ô, John, você tá tirando tudo isso de dinheiros aí? É o que você fala? Nossa. Pra nós. Eu preciso fazer só 10 milhões, tá, Meg? É só isso. É pouquilheira, né? Você já tá com dois. Pô, que dinheiro que eu tenho que fazer? Mano. Mano, como assim, véi? Tá. Não é milhãozinho já? Já era. Perdeu o seu momento que você poderia pagar de mim. Agora você tá lascado. E eu? Por quê? Agora eu vou pegar tudo que eu preciso e vou atrás. De desistir, meu dragão forte. Ah, entendeu, entendeu. É desse, então. Eu quero ficar forte agora, rapaz. Calmou. Nossa, o pior é que esses bichos, eles são muito fortes, né, mano? E vêm de monte atrás da gente. Não, esse outro ali que tem aquele machadinho ali, aquele lá é o pior, véi. O troll? Ele dá um efeito. Ele dá um efeito de Wither. Ah, você fala bruxa? Não, o bichão mesmo. O troll, ele dá dano pra caramba também. Eu tive uma estratégia boa aqui, véi. Ô, pra alimentar o dragão é só tacar nele, né? É, não sei. Calma. Mas será que é? Então você não quer me falar não, né, Vig? Eu sou safado. Não sei. Eu não sei o segredo do sucesso ainda. Estou a crescer nesse mundo de investimentos do Minecraft. Nossa, pior que vem muito bicho, né? Vem bicho pra caramba, véi. Vem mesmo. Tem que ter muito dessa carne pra conseguir chegar, véi. É, porque tem hora que não dropa, né, essa carne. Sério? É, mas tem hora também que dropa um monte. Beleza. Pensei numa estratégia arroba daça. Porque, tipo assim, gente, tá. A gente tá numa competição, entendeu? Então, um só ganha. Nossa, olha o dinheiro que eu tô big. Eu vi aí. Você é louco. O pai tá bolado. Ai, véi, eu só preciso de 10 milhãozinho agora, véi. Só 10 milhão. Só 10 milhões. Só 10 milhões. É pedir muito isso? Só 10 milhão. Agora. É pedir muito 10 milhões? Agora vai começar de verdade o negócio. Vamos fazer uma parada aí aqui. Vamos ver se tá dando certo. Caraca, literalmente agora isso aqui é uma fábrica, véi. Deixa eu ver. Tá, ele tá pequeno ainda. Dragãozinho, chegou a hora de crescer, meu parceiro. É, Big tá ficando um bom negócio aqui, hein, véi. Ah, ficando bravíssimo isso aqui, véi. Na verdade. Nossa, meu dragão tá muito pequeno, Big. Tá pequenininho? Eu acho que eu foquei muito no dinheiro. Ó o cara. Viu? Isso é a ganância. A ganância corrompe o homem e eu posso provar. A ganância corrompeu o Alexei e eu tenho a prova. Olha só o dragão dele. Um anão. Tá, vamos lá. Agora é a hora que a gente vai ter que sair desse mundo só meu. Ai, 10 milhãozinho. Não é isso. O cara fazendo dinheiro, véi. Véi, será que é só isso que tem pra comprar? Eu acho que só. Nossa, eu já... Caraca, mano. Eu fiz o quê? Literalmente mais de 10 milhões em alguns segundos. Esse é meu novo metro. Beleza. Caraca, agora não tem mais o que comprar, véi. Tem o bicho mais repário para mim, Big. Pera, agora é só crescer o dragão, eu acho, véi. Tem o bicho mais repário para mim. Ai, meu Deus. Nossa, esse bicho é chato, hein, véi. Chato é pouco. Nossa, mas tem muito bicho ali na frente, você viu? Vi, vi, vi. Depois da lava? Não, porque eu tô do lado do gelo, né? Ah, é verdade. É porque eu só tô vendo o lado ganhador, o vencedor, né? Eu esqueci. Vencedor, tô vendo esse dragão, véi, ou não, aí, seu. O dragão? Ah, é? Ele é um tiquitinho ainda, né? O que você falou dele? Nada. Você não tem coragem de falar, né? Fala na minha cara. Não tem, não. É que eu sou só... Eu sou fã nas costas, entendeu? Aí eu não consigo falar assim de frente, não. Tá vendo, galera? Esses são os amigos. Eu tenho discurso. Tá vendo, tá vendo o dragão do cara? Tá pequeno, pô, tá pequeno. Ô, Bink, você não tá levando... Tá pequenininho, tá pequenininho, tá pequenininho ali, véi. Tá pequenininho ali. Olha esse cara. Olha esse cara entrando na minha base, véi. Você acha que eu não tô vendo, né? Você viu o meu dinheiro ali? Relaxa, é que eu não piso... Ah, você não pisou na garrafa lá, cara. Você viu o dinheiro ali? Como eu vou ficar rico no Minecraft? Ô, Bink, o cara aí entra na minha base e rouba meu dinheiro e ainda deixa a porta aberta. Olha ela, que safado. Relaxa, Bink, o negócio vai começar de verdade agora. Mas vai mesmo. Você tá lascado. Ninguém mandou. Ninguém mandou você vir atrás do meu dragão. Você tá lascado. Eu não fui atrás do seu dragão, fui atrás do seu dinheiro. Ah, não, Bink. Calma. Eu não consigo sair da minha base, véi. Ai, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Eu só quero sair da minha base, véi. Eu tô precisando... Vai, os bichos tá aí, não tá? E eu não sei disso. Bem feito, tá vendo como é que a vida cobra? Já era, fi. Dragãozinho aqui. O dragão falou comigo! Como assim? Ele falou, hello, big. Ai! Ah, mano, olha esses bichos. Eu falei pra ele. Yes, sir. Ai, meu Deus, véi. Esses bichos aqui agora que lascou. Esse dragão nem pra ajudar, véi. Ai, agora sim. Aê. Nossa, agora... O dragão não fez nada, não? Ué, big, você tem que crescer até um certo nível. Não, eu sei, mas ele não faz nada depois que cresce. Bom, você vai atacar a minha base. E eu vou? É, uma competição. Eu falei, uma competição. Você veio aqui, né, safado? Você veio aqui, né, safado? Oi? Você veio aqui, né, safado? Como assim? Você não tinha tudo isso de dinheiro. Como assim? Como assim? Eu vou, gente. Ô, big, sai da minha fábrica. Eu tô vendo você nela. Eu não tô, não, véi. Eu tô na minha. Alô, cara, véi. Ah, big, você levou o bicho pra mim ainda. Ui, 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 ui. Ô, big, você é um safado, você sabe, né? Vamos matar aqui, vamos matar aqui. Nice. Deixa eu só ver um negocinho aqui, véi, que eu tô vendo aqui que liberou um negócio da hora aqui em cima, véi. Nossa, big, eu te odeio, véi. Por quê, véi? Você veio na minha base e eu trouxe bicho pra ela ainda. Não, tudo bem. Perde dinheiro agora, é? Eu falei pra você que perde quando morre? Eu perdi mó grana. Ué, ué. Vai, dragão. Vai, dragão. Vai, dragão. Vai, dragão. Ele não tá indo. O que é isso aqui, véi? Foi. Toma, big. Trouxa. Não. Ganhei. Ganhei. Explodiu. Não, o cara explodiu minha base, véi. Não, véi. Todo trabalho e a roubança não valeu a pena. Ganhei. Ganhei, galera. Apareceu o que você perdeu, não apareceu? Apareceu, mano. É, fi, eu te falei, tinha que crescer o dragão até um certo nível e depois atacar a base inimiga. E tinha que ir naquela máquina, né? Hã? Tinha que ir naquela máquina lá em cima? É. E aí, atacar a base inimiga. Amei. Galera, já coloca aí uma vitória pra mim. Ganhei o Taiko. Ganhei. Ganhei.